Pra você que não comprou na Tectoy, qual que é a frase? Aceita, derrota e vai. Controle 8 BitDoo Tectoy, 120 reais. No evento, quanto tava essa porra? Acho que 90 conto. Era 90. No evento era 90, na casa é 120. Aceita, derrota e vai, irmão. 8 BitDoo do Ness, 220. Play 5 Branco, 380. Play 5 Gold of War, 750. Zeldinha, pouco uso, 480. Mano, agora eu vou vender uns Poco aqui. Mano, não sei se é Poco. O que sobrar aqui vai um pouquinho pro Navinhas e um pouquinho pro Tiozão. Tem um Gru aqui, Spy Gru, 80 reais. Tem o Dustin, 80 reais. Tem o Apple Animal, do Avengers, 80 reais. Tem o Jay, dos Balões Sinistros. Eu não sei o que é isso aí, é dos Sinistros? É Disney. 80 reais. 80 reais. Starlight, do The Boys. 80 reais. Marvel Capcom Infinity. 180 é esse. Seguimos com acessórios. Pessoal, Sharp Shooter, tá meio amarelada. Não tem os bagulhetes. É só a metralhadora. Beleza? Só a metralhadora. Não tem os acessórios. 100 reais. Tá amarelado. Na verdade, eu vou até melhorar o preço dela. Vou pôr e tem. Vocês não estão preparados pra isso, tá? Futuro chegou, cara. Vocês vão poder jogar Play 5. Isso, Marcelo. Play 5. Futuro. Futuro. No Mega Drive. Oh, meu Deus. Play 5. Com esse aparelho. Vai que é seu, Master Lily. Você joga Play 5 no Mega Drive. Mano, upgrade. Mano. O que é o que é? Adaptador de Master System. 250 reais. Power Days, hein? Caridinho. Ó. Power Days. Retro Line. Controle. Master Line? Para o Nes Mini. Controle do Tekken 6. 1.600 reais. Promoçãozinha. 1.000 reais o 2DS do Pikachu aqui, ó. DS Light Rosa. 470. PS Vita Normal. 1.000 reais. PS Vita Pink Black. Esse é aquele de presente, hein? 1.500. 1.500. 1.500, ó. 980. Isso aqui, hein? 3DS Gisele. Essa é a versão Mario e Luigi. Isso aí, eu chupo a bola. 1.600. Super NES Mini, original. 550. 450. Tá com os dois controles. PC Engine. Core Graphics. Esse aqui é aquele poderosão. Com Everdrive. 1.600. High Top Game. Mil Mar. 450. Mano, chat. Super Nintendo branquinho. Só tá amarelo o bagulho do controle aqui, ó. Branquinho. Dois Jogo Bosta. 470. 64. 64. Preto com controle preto. Se fosse o cinza, era mais barato. 470. 64 Jabuticaba. Controle Jabuticaba. Aparelho Jabuticaba. 750. 64 Anis. 64 Anis. O Vinícius fosse o Anis, eu tava ferrado. 950. Receba. Receba. Toma. Chamou, chegou. Pediu, recebeu. Toma. Eu tenho agora o primeiro Play 5 edição especial. Primeiro Play 5 edição especial na casa do videogame. Mano. Não é de um herança. Vocês não estão entendendo o rolê. Play 5 edição olímpica, chat. Play 5 edição olímpica. Ó. Pega as olimpíadas aqui. É louco. Sonic Edition. 250 reais. Atari Flashback 7. 450 reais. Tá novo. Tem o 7. E tem o 8. Sabe qual que é o controle dele, ó? O original da Atari, ó. Zero bala. Vem solto. Tem mais dois, oito. Alguém quer? 450 a cada. Depois que desaparecer da minha prateleira, vocês sabem o que eu fiz, né? Salvei os controles. Quando apareceu o dano isso aqui de brinde em sorteio com controle bosta de Mega Drive paralelo, vocês sabem o que eu fiz. Family Computer. 850. Mega Drive 3 é com aquele six pack. 800 reais. Aqui é um Genesis, que é a mesma coisa que esse, só que o nome é Genesis. 1.500 pneu. 1.500 reais. Play 4, com God of War, Horizon e Colossus. 2.200. 2.000 ele, vai. 2K. É o Slim de 1Tera. 2K. DSi Live. Oh, DSi, caralho. Switch. Switch Lite. 1.400. Suitão normal do Mario Lacradão. 2.900. Oniesi. Oniesi com dois controles. 1.700. Oniesi com dois controles, 1.700. A caixa também é maior. Oniesi. 2.200. Oniesi. É coisa linda de dizer. Usado, 1.700. Usado, 1.700. O Series S. Xbox Fat com Kinect. 1.700 ou desafio Pix 1.200. Caixa Verde, primeira edição. Xbox Fat com Kinect. Call of Duty. 1.700 também. Master System. Master. Com Horizon. Master System 5, 4 e 100. Teve três meses de uso. Ó. Zeldinha. Switch do Zelda. Cara, um mês e meio de uso. Que é o tempo que ele saiu. 2.900. stressed akt. 2. 축 Kalahson. 2.small Kobe. 5.1山. 6.1山.